Olá, tudo bem? Eu sou a Marcela e eu sou a fisioterapeuta especialista da Loja do Avô. Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso andador Vibe. A primeira funcionalidade que eu vou mostrar pra vocês é o porta-bengala que ele possui na lateral dele. Então, se a pessoa quer levar a bengala junto e deixar acoplado no andador, você pode deixar. Ele é um andador com quatro rodas, ele tem o freio pra cima e a trava pra baixo. Então, você está andando com o andador, você trava e você consegue sentar no andador. Você destrava pra continuar andando. Ou, se você quiser ser empurrado e o andador funcionar como uma cadeira de rodas, você transfere a parte do encosto pra trás, senta na parte da frente, coloca os pezinhos e alguém empurra por trás. Os pezinhos são removíveis e eles conseguem ser guardados dentro da bolsinha. Então, você guarda, caso você não queira usar, você guarda os dois pezinhos dentro da bolsinha. Ele também é dobrável, então ele fica pequeno pra você pôr no carro e leve. Esse andador você pode encontrar nas nossas três lojas físicas em Curitiba ou você pode comprar pelo site com frete grave.